Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. É, pessoal, a notícia do dia aí, né, pessoal? Estamos sempre aqui buscando atualizar o que está acontecendo, né? Não só de política, vive o canal Justiça em Foco Notícias. Estamos acompanhando as eleições aí de 2024, mas hoje vamos continuar acompanhando o caso de Puff Daddy, pessoal. Pois é, a tampa do bueiro foi aberta, o negócio está esquisito. Inclusive, Puff Daddy recebeu aí, quem viu sábado Contei a Vida, né, de Sugnight, aí o polêmico dono da Dead Hole mandou um recado calado e estranho para o Puff Daddy dizendo para ele se cuidar lá na cadeia, ficar esperto, porque pior pode acontecer com ele lá, pessoal. Pois é, o negócio está esquisito, o negócio está feio, a tampa do bueiro foi aberto, porque não falta figurão lá de Hollywood apavorado com medo de ter o nome envolvido aí nas festinhas, nos problemas do Puff Daddy, pessoal. Vamos ler aqui, né? Vamos entender um pouco essa história, essa situação, né? Vamos atualizar, não é? Muito bem. Sean Combs, ou Puff Daddy, preso, entenda as acusações de tráfico sexual e associação ilícita contra o rapper. Ele se declarou inocente em tribunal em Nova York, desnegou fiança, como já falamos isso aqui, né, pessoal? E ele continua preso e vai ficar até a próxima audiência, né? Sean Didi Combs vai responder às acusações de tráfico sexual, associação ilícita, promoção de prostituição, anunciou a promotoria de Nova York nessa terça-feira, dia 17, agora de outubro, pessoal. O rapper se declarou inocente durante a acusação em um tribunal de Nova York. Um juiz negou o pedido de fiança dos advogados, como já estivemos falando sobre isso aqui também, né? Foi negado, aí a defesa dele entrou com o pedido de abrir as copas, né? Mas foi mantida a prisão do candidato, pelo menos a próxima audiência, dia 24, que é depois de amanhã, né? Ainda não há data para o julgamento em si, estava previsto para maio do ano que vem, né, pessoal? Mas toda hora esse caso é tão complexo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Caso seja julgado culpado de três acusações, ele pode ser condenado à prisão perpétua. Após meses de investigação, por causa de várias denúncias de abuso sexual e abuso, né, pessoal, combs de 54 anos, foi preso na segunda-feira, dia 16 de outubro. Durante décadas, Sr. Combs abusou, ameaçou, coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor, para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações, diz o documento de acusação, que acusa aí de ser um império musical para poder atingir os seus objetivos. O promotor, Danny Williams, disse à imprensa que Combs construiu um sistema baseado na violência para obrigar mulheres a longas orações sexuais com garotos de progresso, sob efeito de drogas, como extra, GHB, a droga dos abusadores, e cetamina, o que o rap gravava esses abusos, né, pessoal. Quando não conseguia o que queria, era violento, chutava, arrastava as vítimas, às vezes, pelo cabelo, diz o promotor, né, disse o promotor aí sobre o que o fazia, o que o confidere, né, pessoal. Um vídeo de câmera de segurança em um hotel foi divulgado em maio, mostra a Combs agredindo fisicamente sua namorada da época, a cantora Cassandra Ventura, conhecida artisticamente como Cassie, arrastando-a pelo cabelo pelo quarto da qual tentava fugir. Uma denúncia de Cassie, no final de 2023, iniciou a queda do magnata, a quem acusou de submetê-la por mais de uma década à coerção física e a drogá-la, além de abusar dela em 2018. O processo foi rapidamente resolvido em um acordo fora dos tribunais, mas uma série de denúncias de agressão sexual se seguiu, incluindo uma apresentada em dezembro por uma mulher que alegou que Combs e outros abusaram dela em grupo, quando ela tinha 17 anos. Vários processos civis o descrevem como um predador sexual violento que usava álcool e drogas para subjugar suas vítimas. Cercado de polêmicas. Pois é, pessoal, querem polêmica, então vai polêmica, pessoal, porque vai faltar, nesse caso, é polêmica, né? Também conhecido como Profideri ou Pideri, esse poderoso magnata do setor musical é considerado mentor por trás da transformação do hip-hop, de um ato de rua, é um gênero musical por si só. Ao longo das décadas, ele acumulou uma grande fortuna, principalmente por meio de seus empreendimentos no setor de bebidas alcoólicas. Nascido Cian John Combs, em 4 de novembro de 1969, no Harlem, em Nova York, o artista começou no setor musical como estagiário, em 1990, na Uptown Records, onde chegou a se tornar o diretor. Ele construiu uma reputação como organizador de eventos, o que mostrou fundamental para sua marca, né? À medida em que a fama dele foi crescendo. Em 1991, ele promoveu um jogo de basquete e um show de celebridade no City College, em Nova York, que resultou em nove mortes após uma confusão. O evento foi superlotado por milhares de pessoas e levou a uma série de processos judiciais, culpando Combs pela contratação da segurança inadequada. Ele foi demitido da Uptown e fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records. Assim começou uma rápida ascensão no topo do hip-hop da Costa Leste, juntamente com seu discípulo, o falecido Notorious Biggie. Combs já assinou vários contratos importantes e colaborou na produção de artistas como Mary Lee Bleed, Usher, Liu Keen, TLC, Mariah Carey e Boy to Man, pessoal. Pois é, vencedor do Grammy estreou como cantor o single Can't Nobody Hold My Down, no seu álbum No Way Out. O rapper forjou uma imagem de um galanteador impetuoso e arrogante, um grande produtor que também se aventurou em Hollywood, em reality shows e na moda, além de ter se envolvido romanticamente com Jennifer Lopes. Muito bem, pessoal. Mas, como agora a tampa do bueiro abriu e o Prof. Daddy está atrás dos grades, né, pessoal? Agora a galera continua aí, surgindo aí polêmicas, surgindo denúncias, né? E 50 Cent podia ficar de fora. Polêmico rapper, né? Um dos maiores rappers em atividade, né, pessoal? 50 Cent detonou o Prof. Daddy e ele está falando que há mais de 10 anos, vem falando sobre aí os crimes de Puffy Daddy, pessoal. 50 Cent comenta sobre o caso de Iri, venho dizendo há 10 anos. Em entrevista à revista People, pessoal, o rapper disse que tentou usar sua voz através da música e das redes sociais para falar sobre supostos abusos. Parece que estou fazendo coisas extremamente ultrajantes, mas não estou, disse aí o 50 Cent. 50 Cent resolveu se pronunciar sobre o caso Cian de Iri Combs em entrevista para a revista People, depois de divulgar que está produzindo um documentário sobre um músico preso. 50 Cent disse que tentou usar sua voz através da música e das redes sociais para divulgar os supostos abusos que aconteciam nas festas promovidas por Didi. Parece que estou fazendo coisas extremamente ultrajantes, mas não estou. Na verdade, estou falando que venho dizendo há 10 anos. Comentou aí o 50 Cent, né? Didi foi preso dia 16, agora de outubro, por acusações de tráfico sexual e agressão. Compris e alvos de várias ações civis que o caracterizam como predador, como já falamos, né? Como predador sexual e violento. Ele acusaram de usar álcool, de usar droga, né? Pessoal, fazer as suas vítimas, né? Utilizarem também aí, né? De álcool, de droga, de fumar, aí os abusos e tudo mais, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o documentário que o 50 Cent está fazendo aí, está produzindo sobre o caso Profidere, né, pessoal? Caso Didi vai virar uma série produzida por 50 Cent, episódios falam das acusações contra o rapper. Músico foi preso no dia 16, acusações, nós já sabemos, né, pessoal? Vamos aqui, então, agora, falar o que Didi é o 50 Cent sobre a produção aí desse documentário, né? O rapper 50 Cent está produzindo uma série documental sobre Lucian de Iricombes. Músico foi preso em dia 16, acusações de tráfico sexual e agressões, e foi o próprio 50 Cent que se disse, e a revista americana Variety também, né? Dirigida por Alessandra Stepetom, a série está sendo desenvolvida pela Netflix, vai ser na Netflix, hein, pessoal? E ainda não tem previsão de lançamento. Chegou-se a projetar ano que vem, mas não sabemos, né, o que vai acontecer aí, né, pessoal? Então, por enquanto, é tudo especulação. A única confirmação é que a série vai ser produzida pelo 50 Cent junto aí à Netflix, né? Diz que os episódios se debruçam em uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou clipes vistos até agora. Combes é alvo de várias ações civis, né, caracterizando aí seus crimes sexuais, né, pessoal? Abuso de drogas, de álcool, né, pessoal? Então, é o que o 50 Cent falou, continuamos firmes em nosso compromisso de dar voz ao sem voz, e apresentar perspectivas autênticas e diferenciadas. Embora as alegações sejam perturbadoras, pedimos a todos que se lembrem que a história de Sean Combes não é a história completa do hip-hop e da sua cultura. Nosso objetivo é garantir que as ações individuais não ofusquem as contribuições mais amplas da cultura do hip-hop, não é, pessoal? É verdade, tá certo aí, né, o 50 Cent. Vamos deixar que uma pessoa acabe com toda uma cultura, tudo que o hip-hop já contribuiu para a sociedade, não só americana, no mundo todo, aqui no Brasil também, o hip-hop é algo extremamente, assim, importante para a cultura do jovem brasileiro, né, é o rap, é o grafite, né, faz parte da cultura do jovem, né, pessoal? Então, não podemos deixar que apenas um homem estrague toda uma cultura, né, pessoal? Então, tá certo, eu fiz o 50 Cent em fazer esse documentário, fazer essa denúncia, explicar a real situação, né, pessoal? E bola para frente, uma hora que tem muito rap aí para acontecer, pessoal, que não vai ser Puff Daddy que vai terminar com essa cultura maravilhosa que é o rap, porque eu sou muito fã de rap, né, pessoal? Então, vamos que vamos, é rap, é hip-hop no pedaço e quero te convidar, estava tão empolgada contando a história aqui, pessoal, que esqueci de te convidar para se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, é, pessoal, às vezes eu me empolgo e acabo esquecendo de pedir para você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui pela primeira vez no nosso conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, a deixar o seu like, o seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomendo para quem não é inscrito no canal e vamos lá, deixa o like, é para o hip-hop, o hip-hop merece um like, não merece? Pessoal, a proteção do hip-hop, né, essas palavras do 50 Cent, né, ao dizer que o hip-hop, né, ele é muito maior do que apenas uma pessoa, né, isso é uma realidade, né, então, deixa seu like aí para o hip-hop, deixe seu comentário que você pensa a respeito desse assunto do Pump Daddy e quero te convidar também a conhecer os nossos outros conteúdos, pessoal, o canal Justiça em Foco Notícias quer saber o que você pensa dos nossos conteúdos, deixe seu comentário, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco Notícias, Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui, vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.